Música Ia domingo, calané, acontece confronto entre jovem sira e a aldeia motaúlun, suco becora, nebe resulta jovem ida honaran Eduardo Francisco da Costa, ruidade ruanulo lá convida, tamba retansona e acnossan sorin. Além de, Rosero dos Santos retansona e a parte Kalilin Holiman, Benzamin dos Santos retansona e a cabaz no Cotuclaran. Vítima na entolo, né, Hanessan Alin, ma um bot no sobrinho, no suspeito, bacazo homensido, né, desconfia Hanessan cidadão, né, becós uma e a área becora culau. Amanhusei vítima Eduardo da Costa, hateten, nela hatene lolos cronoluzia o seu acontecimento, né, mai beantes, né, nela oan laia problema ida o suspeito sira. Tamba nenhi russo peniteli atuhalo investigação, bacazo, né, ou de belê processo baõen. Né, caso, anese acontece, né, anese, sira anese colega, anese, sira colega, anese, lousa anese problema. Né, caso, anese, sira abohotéona. Hánsa udah malu, lái hánsa garra-gara namora, hánsa sira fungulosen-kulosen namora malu. e não terá um problema com os senhores. Nós estamos strandando a qualquer pessoa. Nós estamos fazendo de 1,5 vezes para darle 1,5 vezes. Temos que teremos um problema de nós. Então, nós estamos em casa, então, nós estamos criando aqui. Nós estamos em casa em casa. Porta-voz, Comando Geral, Polícia Nacional Timor-Leste, Superintendente, Sefe Polícia Arnaldo Araújo Hateden, Comando Município Dili, se é o processo de investigação, onde Belé Hateden e Lolos cronologia o seu acontecimento refere. É domingo, dia 19 de março de 2023, 21h35, acontece incidente, e o problema são malos, e o acontecimento não é, resulta vítima de Antolo Kanek. O suspeito não é um tolo, desconfia que a taxa era em uma zona, mas vítima de Antolo Kanek, aguarda o que será atingir e acelerar a Polícia Esquadra Cristórea Índia, o que é o processo de gestão da Polícia Esquadra? É, vítima de Antolo Kanek é, que os pais têm, 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 os pais têm. Ação brutal, ação criminal, não é muito. Ação criminal, não é muito. E o processo é agora, comando o município dele, a investigação, e a gente tem que ter uma coragem, e a minha cronologia, quando vai, caso, não vai sair. Já foi no acontecimento, Penitelli, Esquadra, Cristo Rei, assegura onde suspeito na entolo inclui fetoída, não dá um ne, Mateicin, Eduardo, Francisco da Costa e Arrela, sala motuária do Hospital Nacional, onde submete para o processo de autópsia. Não é em Rua Seluc, Bais Arrela e Hospital Nacional, onde retém tratamento intensivo. Santina de Jesus, Marito da Costa, Xemén.